Acabando com tudo na putaria, revolucionando a parada toda, pô! Aquelas coisinhas e tal! Isso é devão pra caralho! Muita putaria, pô! Muita, muita, muita putaria! Aê, aê! Fica assim, ó! Black Underpiece, MC na hora! Depois que teve aquele encontro, tá ligado? Saiu mais ou menos assim, ó! Miguezinha! Novinha! Eu vou te empurrar O meu piru inteiro, amor Vai sem, tu tem tu Vou botar-lhe o meu piru Novinha! Eu vou te empurrar O meu piru inteiro, amor Vai sem, tu tem tu Vou botar-lhe o meu piru Vai, 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 vai Vai, 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 vai Kikã, nhưngas em budo Vai, vai, vai E coruca, pucu, remerece, pucu, vai Vai, vai, vai E coruca, pucu, sem coruca, pucu, remerece, pucu, vai Vai, vai, vai E coruca, pucu, sem coruca, pucu, remerece, pucu, vai Vai, vai E coruca, pucu, sem coruca, pucu, remerece, pucu, vai Vai, vai É o treinamento do bum É o treinamento do bum Vai, 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 vai Vai descendo o cubo Vai descendo o cubo Vai descendo o cubo Vai, 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 vai Vai descendo o cubo Vai, 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 vai Vai descendo o cubo Amassa de vó, solta o cubo Torinho, corinho pra eras, cubo Esse é de vó pra caralho, pô A CIDADE NO BRASIL